Bom, vamos bater o papo agora com o presidente da Câmara Municipal de Cajazeiras, vereador Nilson Lopes, conhecido como Nilcinho. É um desportista, mas que tem vários mandatos aqui na Casa Otacílio Jurema, em Cajazeiras. Já vem ter um trabalho desenvolvido aqui em Cajazeiras, na área esportiva, como também na área social. E Nilcinho bate o papo com a gente agora. Seja bem-vindo aos estúdios da TV de Ate Sertão, Nilcinho. Obrigado a você, Peterson, J. França, enfim, uma satisfação imensa que está aqui. E dizer, primeiramente, prestar a minha total solidariedade, não só essa família da cidade de Patos, como nós vimos aqui, mas também a família do nosso comerciante, nosso querido amigo Raimundo Limeira, né? Pelo excelente trabalho que ele fez aqui na cidade de Cajazeiras, mais de 70 anos no comércio de Cajazeiras. E aqui nós estamos perto para que nós possamos conversar, não só do poder legislativo, do poder executivo, da política da nossa cidade, da Paraíba, do Brasil e do mundo. Continua o prego batido e ponta virada com a prefeita Denise para 2016? Não abro nem para o trem carregado de dinamite e um doido fumando em cima. E quer dizer que se seu primo, José Aldemir, for candidato, está descartado seu apoio? Está descartado meu apoio para o deputado José Aldemir. Eu confirmo mais uma vez aqui que a minha candidata é a doutora Denise à reeleição. José Aldemir, em algum momento, procurou Nilcinho? Toda a vida ele me procura, meu amigo, meu primo. Eu tenho uma intimidade muito grande com o deputado José Aldemir. Eu converso com ele. Por sinal, ele completou um ano agora, não foi? E eu liguei para ele, parabenizando, que eu não vou perder a amizade só porque José Aldemir rompeu com a gente. E ele disse, disse, senhor, eu quero um presente seu. Eu quero que você vá nas emissoras e diga, eu vou votar em José Aldemir. É o melhor presente que eu tenho. Eu digo, votar em quê? Para deputado estadual? Ele disse, não. Nessa legislatura, eu digo, pronto, você não vai ter o presente, que eu não vou votar em você, não. Me peça a todos, né? Me peça a todos, mas isso aí, eu estou brincando, eu sei que você, eu disse até assim, eu sei que você é Meirelles, Meirelles tem palavra, por isso que eu gosto de você, amo você, amo sua família, mas eu sei que... Então a amizade continua, foi um rompimento político. Político, rompimento político, mas a amizade seria... Porque, Petro, é o seguinte, se tu és, um exemplo, um adversário nosso aqui, vitoriano, aí eu, só que tu é vitoriano e eu vou deixar de falar com o vitoriano. As questões pessoais devem ser separadas, né? As questões pessoais não são, não. Nós somos políticos, nós temos de ver isso. E jamais eu vou deixar de ter essa amizade com o deputado Zé Damiro agora. Politicamente, meu amigo, não tem condições nenhuma, porque a minha candidata à reeleição é a prefeita Denise de Albuquerque. Até porque, Nilcinho, hoje vereador, pode figurar na chapa de Denise como vice, né? Como é que você vê esse trabalho que tem sido feito, algumas pessoas que estão defendendo o nome de Nilcinho, até o próprio governador do Estado, já que existe aí um problema... Rejeição com o Júnior Araújo, que, pelas informações que nós temos, inclusive... Nilcinho, você tem que partir de hoje? PSD. Está no PSD, né? Vai para o PSB? Eu estou pedindo a desfilhação do PSD, né? Eu acho que está aqui para... Eu estou pensando em ir para o PSB, né? PSB. PSB, que é o partido do governador, né? Governador, né, prefeito. Pô, sabe por quê, Jota? Porque, olha, olha... Apesar de Rômulo, você é muito salário, né? Rômulo é muito meu amigo, mas o problema é que eu já sofri uma candidatura juntamente com o Marco, com o Dudu e o Zé Alves, que a gente apoiava Carlos Antônio no primeiro mandato dele e era do PMDB. Aí o PMDB, tum, voltou em Vitoriano. Aí não podia subir palanque, não podia... Sem foto, sem nada, escondido, coitado, olhando de longe, cadê Nilcinho? Ah, Nilcinho não é mais candidato, meu amigo, para vencer a seleção. Foi duro. Sofrimento. Sofrimento. Aí o medo que eu tenho é o seguinte, é que mesmo que Rômulo seja uma pessoa de confiança, que já deu a sua palavra, que o partido vai voltar, mas a gente tem que pensar na gente no futuro. Rômulo é uma pessoa altamente ligada a Casco e a Lima, vocês sabem, é uma pessoa de confiança, mas eu acredito também na palavra dele, que ele vai manter o partido ao lado da prefeita Denise. Ele deu a palavra, Zanquia? É, eu acho que sim. Eu acho que ele deu a palavra aqui, que me disse, se eu não me engano, foi o presidente do nosso partido, Olívio Pereira. Mas isso é, as janelas estão abertas aí, né? Nós vamos pensar direitinho e vamos sentar com o nosso grupo político, que é coordenado pela prefeita Denise, pro ex-prefeito Carlos Antônio, pros vereadores, pro nosso, todo o grupo político da gente, e nós vamos sentar para que nós possamos se reunir, e o que foi o melhor para Paraíba, nós estaremos de pé e a ordem. E a questão do seu nome ser lembrado para se compor a vice? Eu tenho de agradecer também as pessoas, né, que estão lembrando meu nome. Toparia, Nilson? Eu sou soldado. São quantos já? Quantas eleições? É o sétimo mandato. Sétimo mandato. Sétimo mandato. Já está na hora de serviço mesmo. Da noite, velho. Daqui a pouco você logo prefeito. Sétimo mandato, juntamente com a vereadora Léa Silva, né, mas tem que ser companheiros bons. Sonho em ser prefeito da cidade, Nilson? Sonho. Quem é que não sonha, né, Beto? Eu vou dizer aqui que... Se chegar a oportunidade, você abraça. Se o Carvalho passar, você saiba em cima. Com certeza. É um sinal nosso. Se a gente já tem esse mandato todo, né, já temos esse mandato todo, se chegar a essa oportunidade, quem é que não quer ser prefeito da cidade? Alinhado com a prefeita e com o Carlos Antônio, né? O orgulho de o Carvalho ser prefeito da cidade, porque ele nasceu, se criou, se brincou, foi jogador de futebol, professor, e hoje vereador, presidente da Câmara. Quem é que não queria um negócio desse? Não só eu, mas tenho certeza que a vereadora Léo, o vereador Marcos Barro, os vereadores Cléber Lima, o Alisson, todo mundo. E quem é que não quer ter esse sonho? Isso é um sonho que todos nós queremos. Você, Beto, Jota França, você coordenar essa cidade maravilhosa do Cajazeiras, ser o gestor dessa cidade. É um sonho para cada um. Nós que fazemos política, eu tenho certeza absoluta, que é um sonho muito grande.